Olá e sejam bem-vindos ao Scrapbooking.com.br Eu hoje quero portar convosco uma coisa nova que vos vou ensinar a fazer. É um calendário de secretária, mas o que este calendário de secretária vai ter de diferente é que vocês durante a semana vão querer ir ao meu blog. Eu não sei bem quando é que será o dia, se isto estará no meu blog, mas irá estar. Durante esta semana. Irei publicar para adquirirem calendários já feitos em Scrapbooking digital. Este será o que eu vou utilizar. Atenção que ao adquirirem estes calendários, eu enviarei em formato PDF e vocês já têm que imprimir. Ou seja, vou imprimi-los numa folha A4 e depois só têm que recortá-los. Neste caso, os meus estão recortados a, já deixo-lhes dizer, sensivelmente 20 cm por 14,5 cm. Vocês vão receber o portanto em algo assim deste género e depois só têm que recortar nestas medidas. Ou seja, em cada folha já vão ter duas partes do vosso calendário. Este é então o calendário que eu vou utilizar. Este calendário, eu tenho certeza de que não vou ter nos próximos dias no blog, simplesmente porque eu fiz-los num computador sem ser o meu e agora me dá licença esse computador para colocar no blog. Mas de qualquer forma, este é o calendário que eu vou utilizar. Esta é a capa. Depois vão ter sempre uma folha que terá um fundo e um desenho. Neste caso é um tronco ou uma boeta. E depois outra folha que terá o mês. Está bem? Portanto, o mês de janeiro. Vou precisar de deixar os agritinhos, não? E depois a parte que terá o mês de fevereiro. A parte que terá o mês de março. E o mês de março. A parte que terá o mês de abril. Este é o mês de abril. A parte que terá o mês de maio. Este é o mês de maio. A parte que terá o mês de junho. E aqui está o mês de junho. O mês de julho. Depois o julho. O agosto. Aqui está o agosto. A parte que terá o mês de setembro. E aqui está o mês de setembro. A parte que terá o mês de outubro. E aqui está o mês de outubro. A parte que terá o mês de novembro. E aqui está o mês de novembro. e a parte de trás do mês de dezembro e aqui está o mês de dezembro. Portanto, esta é a notificação. Vocês vão poder adquirir este género de kit, por assim dizer, que vocês recebem depois no formato link PDF. Só têm que imprimir, em qualquer caso, ou nos fotocópios, o que quiserem. Eu imprimi em papel normal. Não é papel grosso, nem nada do género, é simplesmente papel normal. Portanto, a coisa que vão precisar para fazer, assim, inicialmente, este projeto. Vão precisar de duas placas de cartão. E neste caso o meu tem 15... Este está um bocadinho maior. Vocês têm aqui cortado por 15. No meu caso, eu vou cortar 15 por 21. No meu caso, eu vou cortar 15 por 21. Vocês depois podem cortar na medida que vocês quiserem. Tivem sempre uma margenzinha do tamanho do calendário para ficar mais bonitinho. Portanto, 15 por 21. Portanto, 15 por 21. São dois cartões de 15 por 21. E precisam também de um cartão que tenha os 21 por cima. E esta será a nossa base. E esta será a nossa base. E depois, estas duas cartões vão formar algo assim de este género. Está bem? É isto que nós vamos fazer. Antes disso, vamos precisar de 11 folhas de cartolina que tenham 15 por 20 também. Eu escolhi o cartão. E vão precisar de duas tiras de cartolina que tenham os 20 por 5 centímetros. Os 21 por 5. Ok? Portanto, novamente, duas cartilinas de 21 por 5 centímetros. 11 cartilinas de 15 por 21. 2 cartões de 15 por 21. E um cartão de 21 por 5. E o que vamos fazer é... Vamos primeiro trabalhar com os cartões. E vão precisar também de outras folhas de scrapbook. Neste caso... Eu vou utilizar esta. É uma folha de scrapbooking. Porque nós vamos ter que revestir os nossos cartões. E eu vou... E a ver se consegui colocar dois núcleos. Eu vou cortar assim para dar a volta. E vou fazer como estresse a fazer uma capa de um álbum. É tão simples quanto isso. Como se estivesse em revestir, então, a capa de um álbum. Vou usar então... Cola... No meu cartão. E quem me conhece já sabe que eu uso a cola da Tactic Blue. Da Anitas. E esta, como ainda é nova, custa um bocadinho para sair. À medida que eu as vou utilizando, elas vão realmente facilitando um bocadinho. Vamos, então, aqui, fixar... No cartão. Passar o bom folder na parte de trás. Depois, o que vamos fazer é aplicar aqui dentro da face. Aqui em toda a volta do cartão. Aqui em toda a volta do cartão. Só depois, com a ajuda do meu lixo de lixo, é que vou retirar a plicolzinha que cobre a fita do ponto fácil. E depois, vamos envolvendo assim os cantinhos. Exatamente como estivéssemos a fazer a capa de um álbum. Há quem goste de cortar aqui um bocadinho. Eu, pessoalmente, não sei porquê, nunca me calha muito bem. Então, eu prefiro fazer desta forma. E depois, é só envolver o papel no cartão. Ok, e fico já aqui com uma brazinha toda focadinha. Vou focar o outro. Aqui está mais um bocadinho. A outra coisa que eu gostaria de focar é a placa mais pequena por cantos. E aqui está os nossos três cartões forrados. Uma coisa que vamos ter que fazer é conectar estes dois cartões com este cartão. Mas, neste caso, a parte que eu falamos de focar será a nossa parte inferior. Portanto, vamos virá-los assim. Primeiro, vamos... Estes focados de cartolina têm estes dois centímetros por cinco centímetros. O que vão fazer é do Aljon Bay, ou se quiserem, com a vossa Scoring Board, vincar a dois centímetros e meio. Vou fazer assim. E vão vincar os dois. Vão aplicar fita de plofado em ambos os lados. Vão aplicar fita de plofado em ambos os lados. Vão aplicar fita de plofado em ambos os lados. Vão aplicar fita de plofado em ambos os lados. O que vão fazer é retirar os cantos e quando eu digo retirar os cantos é dobram pelo zinco e depois cortam assim e vão retirar assim os triângulos juntos. Eu chamo de triangular os cantos, por isso quando me ouvirem dizer triangular os cantos já sabem o que é e o vosso cartão deverá ficar com os ponteiros que vêm nas pontas. Depois vamos retirar aqui a fita do passado ou aplico o que cobre a fita do passado, começar para retirar apenas de um lado e vamos aplicar por baixo desta tira do meio, vamos deslizar, vamos assim passá-la, se quiserem vir ao outro lado e reenfoque-se isso, assim e vamos fazer exatamente a mesma coisa fazer a junção de esta com esta. É isso, vou retirar a película e vou fazer a junção. Para fazer a junção convém que deixem, eu vou-vos já mostrar, convém que deixem um espacinho entre cada cartão, de modo que ele dobre, ok? Desta forma ele dobre perfeitamente, até que vão lá, até que vão lá. Se quiserem podem também usar esta parte como parte de fora, está bem? E forrar apenas a parte de fora, se calhar até o que fica mais bonito. Eu vou-vos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos do outro lado. Portanto, retiramos aqui a película no fita do passado. Do outro lado da nossa tira do meio, do nosso cartão do meio, aplicamos o nosso, a nossa ligação, passamos o bom fogo de trás para ficar melhor. Voltamos a virar, voltamos a tirar a distante película da fita do passado. e aplicamos a outra parte. Uma maneira muito simples de fazer é colocar o cartão na posição vertical, em que vocês já o querem. Neste caso, nós pedimos que o cartão vai ficar na posição vertical. E depois, por trás, vou fazer assim. E depois, aqui atrás, puxam o cartão, a gratuína para cima. Desta forma, já vão ficar com o espacinho perfeito cá dentro, que é o espacinho ideal do vosso cartão. que é sempre esse espaço que nós queremos. E temos, então, aquela que terá a base do nosso calendário. Se quiserem, podem então utilizar esta parte assim. Está bem? E é o que eu vou fazer. O primeiro é forrar este interior aqui. Podem cortar uma folha inteira, mas neste caso não dará o que vai antes estudar um espacinho. Ou podem cortar duas. Neste caso, temos 15, 16, 17, centímetros e meio, ou 21. Podem cortar duas folhas de 7 centímetros e meio por 21, duas vezes. É isso que eu vou fazer. Portanto, 17 centímetros e meio por 21. E podem cortar por 20 e meio. É para dar uma margenzinha. só que eu vou cortar por 20 e meio por 20 e meio. Só que eu vou cortar o toque. e aqui está. Vamos colocar um bocadinho de fita do porfato aqui, de um dos cantinhos. Eu vou usar este. Não precisa de ser muito. Eu até vou usar metade desta fita que eu aqui tenho. Ok? Como veem, tudo é bom e chefezinho. E eu vou retirá-la com a craft knife. Isto aí, se quiserem chamar. Ok? E portanto, ficam assim com uma películazinha. Depois retiram esta parte. Vou só fechar a cola por 20. E fixam a outra parte por cima. Assim, desta maneira. Ficam então com um pedaço inteiro de papel. Muito simples, não? Se quiserem. E aí, o que eu vou fazer? Podem dar um bocadinho de... Podem fazer um bocadinho de ink em toda a volta. e vou fazer, vou usar o distressing de ink emote, o old paper. Acho que é o que tem mais a ver com a criação do peixe. que eu fiz com o sefato digital. Só mesmo um bocadinho. Só para tapar o branco dos cortes. Eu vou só abrir um bocadinho mais a minha cola. E vamos aplicar todo este papel grande no interior daquele que será a base do nosso calendário de secretário. Uma maneira muito mais prática do que dizer isto. Como é um papel muito grande para colocar aqui uma vez. Complementar e depois com além de experimentar. Tal como se faz com cartonagem com os tecidos. Passamos cola assim por um tal vez. Quando se faz trabalhos em decido em cartonagem, é também esta técnica que se utiliza. Que é passar cola primeiro em metade do nosso trabalho, fixar esta metade e depois passar cola na outra metade. É um bom truque para fazerem este tipo de trabalhos. Convém que, como aqui é um vinco, convém que me marquem este vinco com o bom folha. Está bem? Já rasguei aqui o papel. Não tem problema porque é a minha parte inferior. E vamos então passar para a escola do outro lado. Passamos aqui novamente o bom folha no vinho. Aqui vamos fazer uma marcação. Ok? E tenho aqui a base do calendário. Agora vamos fazer as marcações úteis. Neste caso eu tenho 21 e vou marcar, se calhar, 6. Eu vou fazer a marcação a 6 centímetros de cada lado. Neste caso, daqui faz com os 6 e aqui, aqui, no lado dos 21. Eu vou fazer a marcação dos dois lados. Portanto, a 6 e aqui. E desta marcação, para baixo, eu vou marcar cerca de 1 centímetro e meio. Eu vou já tentar misturar. Ok, está aqui a marcação e aqui a outra marcação. Depois destas marcações, vocês querem fazer um furo. Então, os meus furinhos, como podem ver, está aqui os furinhos em cada lado. Desta forma, já podem ver como é que irá ficar o calendário. E agora só temos que fazer as páginas. O que vocês vão precisar é de duas argolas. Vou soltar aqui para abrir. E o que vão fazer é deslizar as argolas. Assim. Desta forma, já sabem, então, como é que vai ficar o vosso calendário. E agora só temos que fazer as páginas. Muito simples. Nós já temos, aqui, a parte de dentro, que será esta parte, que irá fixar nesta parte aqui. O pessoal tem que colar. É isto que eu vou precisar fazer. Vão colar o que é a capa por cima da vossa crituína. E, se quiserem, podem fazer um inquezinho. E podem ir colar. Tentem centrar a vossa folha na cantuína e fixem. Se quiserem, podem fazer ainda uma decoraçãozinha nos cantos. Que é o que eu vou fazer. Mas apenas nos cantos inferiores. Ok? É isto. E podem já fazer também o inquezinho na cantuína. E na parte de trás. Agora é aquela parte aqui, aqui, aqui. Ficará assim. Depois vocês querem que deslize. Ao deslizar, faz o mesmo formato de deslize. Ao deslizar, é a forma como vocês vão querer colocar a vossa parte de trás. Está bem? Vou colar a vossa parte de trás. Vou colar a vossa parte de trás. aqui feito o bancho de vinho. E vou fazer... E depois querem também fazer os coros exatamente às mesmas distâncias. Neste caso aqui em cima vamos marcar 6 e 5 centímetros. E depois marcamos 1 centímetro e meio para dentro. Fizemos o corinho. Fizemos os corinhos e depois fixamos uns ilhotes. Assim encaixar os ilhotes. E depois... E aqui tem a primeira página do calendário e a parte de trás é a boboetazinha. Podem ir logo, à medida que vamos fazer, colocar no vosso suporte do calendário. Ok? E aqui está. Podem ir sempre fazendo. E viram e depois do lado ficam sempre com uma imagem. E deste lado irá aparecer a imagem de janeiro. Vou continuar a fazer e vamos depois ver como fica. Tchau. 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 cropping. Já colei todos os papéis na ratolínia. Vou então aqui, fixar, todos os meses. das dezembro. O mês de dezembro não leva nada na parte de trás. Está bem? Então, vamos fazer isso aqui. uma delazinha no vosso calendário, para ele não subir, nem nada dessas coisas. Ok, e fica ontem o vosso calendário. E podem depois, aqui em cima, nas regolas, para as regolas não ficarem assim, que é um pequeno peito, podem colocar, aqui tem um minuto, que é um pequeno peito. Estou cá morrendo, vou colocar, uma fiturinha verde, Não convém que coloquem isto demasiado apetado, senão, depois, quando quiserem pegar as vossas páginas, é capaz de ficar um bocadinho complicado. Assim como também não querem colocar muitas fitas, E vou, vou deixar aqui. Pronto, e aqui tem então, o nosso calendário de fonte, muito simples de fazer, como viram, Dá um bocadinho de trabalho, mas fica muito, muito giro. Ok? Portanto, o mês de janeiro, O mês de fevereiro, O mês de março, O mês de abril, E aqui a parte de baixo, E a parte de baixo, E aqui o mês de maio, O mês de junho, e na parte de trás, tem um distinho. Mês de Julho, e o parte de trás tem assim um documento e pronto. E realmente fica assim um calendário muito giro. Como podem ver, podem alterar medidas, desenhos, aquilo que quiserem. É muito fácil de fazer e muito giro porque este calendário está preparado também no 13, quando chegarem os bancadores basta recriarem tudo isto e fazerem novamente todos os criatores. Até podem aproveitar as fraculinas de simplesmente colar novas imagens por cima. E têm sempre a base toda pronta. Ok? Espero que tenham gostado de mais deste tutorialzinho com os quadros assim que eu entendi. Muito obrigada por terem assistido a este tutorial. Adios!